Eita nóis! Quer chorar, quer chorar? Tem alguém aqui que quer chorar? Ontem, essa pequena pessoinha que tá aqui chorando, completou uma semaninha de vida. Uma semaninha de vida? Uma semaninha. E hoje vai ser o primeiro banhinho dela. Em casa. A gente demorou pra dar um banhinho em casa, que a gente tava atrapalado com medo. Mas vai dar certo. Tô sentindo que a bunda dela pode sair com o colo. Ia ser tragédia que acontecesse isso. Ai meu Deus, tá bom. É que eu tô com medo. Também tô, tô com medo. Tô nervoso, tô nervoso. Vai dar certo. Primeira cabecinha então. Você quer segurar a cabecinha e eu jogo? Cabecinha pra lá, né? Segura ela. Tô segurando ela. Pode botar ela aqui? Tô sentadinha? Não, a cabecinha primeiro. Depois ela bota... ela sentadinha. Ai, ela tá com fria, Lucas. Não, 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 não. Bota a cabecinha pra dentro da banheira. Pega um pouquinho a cabecinha dela pra trás. É gostoso, gostoso, meu amorinho. Ai, meu Deus. Tô com medo que tá fazendo besteira, Lucas. Bota um... Um tiquinho aqui, né? É. Agora, tratamento de beleza da senhora Sara. É spa. É spa day. Spazinho da Sarinha. Que dia. Ai, não tá gostando não. Não vamos ganhar tip não. Não vai ter bonita não, galera. Ai, ferrou. Ai, que dó. Ai, filha. Tomara que você não lembre disso quando você crescer. Tomara que você não assistesse esses bichinhos quando você crescer. Verdade. Ai, que gostoso, gente. Que gostoso. Será que já tá bom? Tá bom. Nos vídeos as pessoas fazem tão rapidinho isso, né? É. Vai dar vontade de lavar bastante. Tá, vamos lá. Aqui. Já caiu um pouquinho a cabeça. Ai, meu Deus. Começou bandida. Ai, ai, ai. A gente assistiu um monte de vídeo, galera. E assim mesmo não tô achando que eu tô conseguindo lavar direito, não. Parece que tem sabonetinho aqui. Esse potinho ele é muito grossão. É. Agora acho que... Você tá aqui? Vai, vai. Vai passar bem no corpinho dela. Ai, meu Deus. E eu achando que dar banho em cachorro era difícil. Não, com cuidado pra não dar uma açaíra. Não, não, não. Imagina. Ai, que delícia, filha. Olha como ela tá bandida. Olha como ela tá bandidinha, gente. Vai dar bem pra não dar chulé, né? Eu não sei o que é pior. Porque eu não ia conseguir ver você também passar um sabonete. Mas eu sei que é difícil também fazer isso que tá fazendo. Ai, meu Deus. Põe um pouquinho o topinho dela pra frente. Não, boba. Agora vamos chegar. Você nem quer? Eu não sei, eu não sei, mamãe. Agora pra mim, toalha, rápido. Toalha grande, toalha grande. Não, essa toalha é pequena, Lucas. É, abre. E aí? Que gostou, minha filha. Pra mim não foi, não. Eu queria uma filha, não falei mãe. A irmã tem que passar secador, né? Levanta um pouco aqui, né? Sem dúvida, mandou eu levar essa pra você, hein? Eu ia tirar tanta teta hoje, filha. Tanta teta. Caramba, filha. Tem que limpar todas as dobrinhas. Tá quentinho, mamãe. Aqui tá quentinho. Piscocinho, piscocinho, piscocinho. Tá molhado. Ai, 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 mamãe. Tá cheiradinho. Tá sequinha, né? Tá. Voltamos pra sementinha. Sarinha limpa. Sarinha e sementinha. Sarinha e sementinha. Não vamos ficar chateados um com o outro, porque é difícil mesmo. É, tem que parar de falar. Eu passei nove meses chamando esse bebê de sementinha, e agora olha a Sarinha. Sarinha tá limpinha. Cheirosinha. Ai, meu Deus, eu tô... Lucas, depois você vai ter que fazer uma massagem aqui nas minhas costas, que eu tô tão tensa. Qual foi a tua primeira impressão? Odei. Por mim nervosa, né? Por mim não dava mais banho nunca mais. Só que ela fica chorando, e ai tipo, eu assisti o vídeo. Você assistiu o vídeo. Aham. Na hora eu esqueci tudo. Ai, e quando a gente tava no hospital, a enfermeira deu o primeiro banho lá, e eu fiquei assistindo. Ficou mais ou menos como a gente fez aqui, só porque tipo, ela tem habilidade. É, eu não assisti porque eu não consegui levantar da cama que eu tava... Bom, olha, você veio. Mas eu não achava que ia ficar tão quente. Ficou muito quente. Minhas costas tão belas. Mas deu certo. Tá quietinha, cheirosinha. O cabelinho tá gostoso. Também. Porque tá valioso, né? Hummm. Tá cheirosinha agora. E ela tá ponta pra quê? Calma. Tá ponta no teu voz. Tá tão nervosa que a voz não vem. Gente, olha como eu tô acabada. É bom que a neném toma um banho, né? É. Porque a mãe... Eu desisti de banho. Hoje eu não sei. Talvez role. Quando eu consigo tomar banho, é um dia feliz. E eu posso? Hum. Agora que ela tomou banho, cheirosinha, ela tá ponta pra quê? Teteta. Teteta. A gente chama Teteta a mama, né? Porque ela gosta muito da mamada dela. É. É muito importante. Deixei a mama o dia todo. Faz cocô 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 o dia todo. Isso aqui, ó. É o lixinho da fralda. Tem que trocar todo dia, praticamente, de tanto cocô que ela faz. Mas então, sempre que não trouxe o que eu achei. É, sim. O que você achou? Eu achei ok. Eu esperava que ela ia chorar. Porque eu vi a menina lá do hospital dando banho pra ela. Ela tinha muito mais prática. E eu sou mais tranquilo por natureza. A Sanja é bem nervosa. Então... Vou fazer cocô. Claro que a gente vai pegando ainda o jeito de lidar com a Sarinha na banheirinha. E até pra carregar, né? Eu sou uma pessoa que não tem jeito pra nada. Imagina com um bebê. Que é molenho. O pescocinho não fica firme, gente. O pescocinho dela não fica firme. Então, assim... Não parece um jogo de ferro. Eu já falei isso com alguns amigos. Não parece um jogo de videogame. Onde a gente começou com o chefão final. Parece. A gente já tá no level mais difícil. Tipo assim, pega essa bomba aqui e te vira. É, porque normalmente quando você vai jogar qualquer jogo, tem aquela introdução. Aí você vai aprendendo... Ah, quando você aperta o B você pula. Não. Eles já mandam assim. É uma bomba atômica. E é literalmente uma bomba atômica. É uma bombinha. Solta bastante com o corpo. O poder tá tinhelosa. Tinhelosa. Eu quero mamar, mamãe. Meu cabelo aqui, mamãe. É meu cabelo. Ela pegou. Pega tudo dessa mãozinha dela, gente. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu sei que muita gente vai ficar nervoso. Tipo, as mamães vão falar assim. Meu Deus! Como é que eles deram o banho errado e tal? Relaxa, gente. A gente vai aperfeiçoar isso com o tempo. Só tem eu e o Lucas aqui. Então foi intenso pra gente. Mas de 0 a 10. Quanto a gente merece? Levando em consideração que nós somos... Tô atrapalhadas. Levando em consideração que eu não sei segurar nada. Sejam bonzinhos com a gente. Ah! Mais um detalhe importante. O que? O outro bebê ficou muito nervoso, gente. É que ele apareceu no vídeo, mas ele corria de um lado pro outro. Por causa do chorinho da neném. E ele tomou banho ontem. Tomou banho, fez a tozinha dele. Quem tá aqui, filho? Minha irmãzinha. Minha irmãzinha Sementa. Sementa Maria Sada. É isso, gente. Obrigada por acompanhar a gente nessa aventura. Pode ter certeza que vocês nunca mais vão ver ela tomando banho. Porque eu acho que até gravar me achou mais nervoso. Mas eu fico feliz que vocês participaram desse momento com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal pra mais atualizações. Esse canal vai virar a casa da Sarinha. É o Bioshe? Agora não, mas... Não, é dele também. É o Bioshe também, é. É dele também. Não pode falar senão eu tô com ciúmes. Aham, vai ser Bioshe da Sarinha. Ah, quem sabe no próximo vídeo a gente não faz um passeio pela... Ah, é verdade. A gente nunca botou ela no carrinho ainda. É, a gente tem que fazer isso. Fazer um passeio pela bairra aqui com a Sarinha e com o Yoshi. Sim, e sugestões. Quem quiser, tipo, dar qualquer sugestão do que vocês querem ver, o que a gente quer falar... Não, quer? Calma. Calma, é que eu tô cansada. O que vocês querem que a gente grave? O que vocês querem que a gente conte? Vocês querem saber alguma coisa de recém-nascido? Porque agora nós somos 0.1 Expert. Um beijo. Pega um curtir. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.